Música Ai tem cada ambiente maravilhoso aqui na Pico Labroto que eu fico impressionada, eu fico surpreendida e você também vai ficar Pra deixar sua casa maravilhosa, cada objeto também sensacional e tudo com preço bom até o final do mês Isso mesmo, bazar até o final do mês e toda linha, objetos, quadros, decorações, poltronas avulsas, poltronas reclináveis, poltronas decorativas O que você tiver aqui na loja, um preço especial sempre no final do mês Então até o dia 31 eu estou aguardando você pra você escolher o teu produto especial pra sua casa, pra deixar o final do ano ela decorada Com muita elegância, bom gosto e qualidade É, sabe o que é interessante? Que você vai deixar sua casa bonita pra receber sua família, seus amigos com muita beleza, com muita qualidade E preço especial, que realmente está imperdível, você sabe que o Marco capricha pra você comprar móveis, objetos com preço bom e muita qualidade Que isso é importante, tem que zelar por isso também, a qualidade né, não só o preço baixo Com certeza, você faz as suas economias pra comprar, pra investir num produto de bom gosto, de qualidade, pra deixar sua casa impecável no final do ano Até o final do mês aqui na Pico Labroto, Augusto Stresser 1.501 telefone, 3.77 e 1.400, com a bagagem Impendível, vem 1.501 telefone, 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 1.501 Obrigado.